E aí galera do YouTube vamos começar aqui mais um gameplay no canal do do que Tunes Rackers Tunes Rackers, eu ia falar James Eu esqueci aí galera, desculpa aí Eu sou o Dilobat e aqui também tá Tunes Rackers Opa, é nóis E aí galera a gente vai fazer agora um gameplay De um belíssimo jogo Blood Roar 2 A gente vai fazer uma lutinha aqui, vamos ver o que que sai Se a galera vai gostar Vamos lá Tim, bota o bagulho pra funcionar aí Vamos fazer algumas lutinhas aqui do jogo Blood Roar 2 Que é um jogo de luta né Que ele, é muita cópia de Tekken né Mas pra não falar que é cópia de Tekken Os carinhas podem se transformar em bestas Em monstros Tem uns bichinhos do capeta que faz peteca com o adversário Uns bichinhos que passa por debaixo Depois dá uma bundada nas costas Ah não, uns copilouco aí Blood Roar 2 A cara tava chapado quando fez esse jogo, só pode Acho que foi o Bob Marley que fez esse jogo aí Vamos lá, versus? Não, 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 versus não Vamos nós dois contra a máquina É, não dá Ih só tem capeta aqui Eu vou com o Yugo primeiro Ei lá, vou pegar o capeta, o primeiro capeta que apareceu Nossa, eu pego o Buzuzina Quem é o Buzuzina? Olha esse cara aí Eu nem vi o cara velho, ô caceta Parece o Baraka Esse jogo aqui é uma imitação É mesmo, uma imitação de Tekken, tá ligado? Só que a única coisa diferente é que os caras se transformam em Se transformam em Vai lá, capeta Poxa, olha o cara Nossa, tomou Até que não, vai pra lá, do Sai Toma Toma seu Buzuzina Ah, peguei o pior cara do jogo também O que é o meu Deus pegar o Buzuzina? Isso é um apelão do caralho, hein, tchim Vai tomar o jogo Oxe, os dois ao mesmo tempo, velho Os dois ao mesmo tempo, você viu isso? Pô, Lé, toma, cascudinho O Buzuzina é um merda Olha Oi, Buzuzina, vem, Buzuzina Ai, eu vou botar errado Tomou uma zunhada pra lá Você vê se tá Nossa, peguei o pior jogador O pior Merda do jogo A Buzuzina é zoada Eu vou, eu vou mesclar Não vou pegar o mesmo não Agora, rapaziada Eu vou pegar o Bakuru Bakuru Vai começar a festa agora O papai chegou Você pegou o Stan? O papai chegou Eu peguei outro droga Eu só pego os piores, mano Você pegou o Stan? Você pegou o Stan? Vocês vão pegar os Naruto da vida É mesmo o Narutinho, tá ligado? Parece o Sasuke, tá ligado? Olha a merda que ele fez Toma, vai ficar de jeito Toma Cara, esse cara não faz nada direito, mano Toma Eu não sei nem qual que defende Isso que é bom Agora que eu aprendi qual que defende Ai Porra é essa, mano? Nossa, o bicho virou um escorpião da vida Tá ligado? Eita, ninjutsu! Ninjutsu? Deu ninjutsu, rapaziada Eu nunca vi o Naruto Ninjutsu? Vai! Mano, porra é esse que ele tá fazendo Ele é o Mosquito da Degue Parece mesmo Capita Ai Ai, vai Narutinho! Nossa Ai, que merda Oxi, vai um bate Toma Ai Nossa, que isso, velho Ah Que merda, mano Eita, Naruto! Já pegou Ficou na defesa esperando Olha o Narutinho, rapaz Bichinho zica Cada um é um animal Oxi, de novo? De novo, velho Você que nem saber qual que defende Toda hora Nossa Ai, carai O que você fez isso? Nossa, de novo Ai, carai Não é fim já de novo, né? Nossa Oxi Ai Oxi Eu não queria pegar esse cara de novo, velho Agora eu vou tomar o couro Mas não pegou de novo Oxi Que porra O capeta foi esse que ele deu Naruto Naruto Ai, que merda Ai, que merda Oxi Vai pra lá Fica o peito Oxi Simão fez, velho O legal O Ir Hurio Mano fez, velho Agora virou a mola Virou o churisco Sai capeta Toma Não defende não Não defende Encostou no canto e já era Vocês são testemunhas do apelo O Sasuke ganhou de novo Parece aquelas crianças que não quer perder a ficha do fliperama O bicho é apelão Vamos escolher esse capeta aqui A China Eu vou com Alice, the rabbit A rabbit é macaco China, the leopard Pegou aqui é o leopardo Ela é a China mesmo Cabelinha de Goku Nossa, parece o Vegeta Vai pra lá, capeta Toma Ai, cachorra Toma Toma Nossa Toma A alta virou o coelho Toma Ai Toma Toma Nossa, não bate Olha isso Deu uma nela ali Olha o coelhinho Pisando em cima Ai 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 Agora me deu um regaço ali, filho Nossa Perfecto Aff Nossa, que couro, velho Vegeta agora me deu um couro Agora Nossa Que merda Não defende Ai Toma Ai que merda Nossa Agora Vixe Ah, velho Nenhuma Deu um couro, velho Vamos pelar, porque tá só esse agora Tem que mesclar, pô Não, só pelando não, pô Tem que mesclar Aqui a presença do Iago Grande Iago Fala alguma coisa aí É, pessoal Não, não quero mais não Só apresento Não Tchau, bo Fica bom Falou muito Eu vou pegar o Iago Já tenho seus cinco minutos de fama Vou pegar o Iago Darutinho Quem? Esse aqui eu não peguei, né? Gênio Gênio Morcego Capeta Ô, Gênio Ó, peitão Ô, Gênio Nossa, faz isso Eu peguei o Iago O Iago O Iago A galera que vai de punha Tá vendo o jogo aí Vixe, peguei uma garotinha Hentai Hentai? Eita porra A bichinha ninja Vai, capeta, bala Virou um morcego Agora Virou um tigre Eita Porra Bate na sua mãe Nossa senhora Tá, Diego Agora você virou O mestre desse jogo Agora, hein Nem nada Eita porra Caralho Vai bater no inferno Ai, cara Eu fui pra cima, velho Matei na molinha Nossa É pra lá, capeta Toma Tirou minha parada Toma Vai, minha filha Aita Tirou meu especial Ah, para Uou Uou Loco Capoeirista Capoeirista, rapaz Ai, cara É tomei especial Ô Zica Mas o especial não tira nada Você que pensa Nossa Deu uma rasteira Oxi Nossa Véi Oh Dijutsu Pensei que eu ia perder essa E aí E aí Você tem um maluco Vendo lá de cima Atalha da pedra Faz seu comentário aí, Yago Vai lá, Yago Faz seu comentário Faz seu comentário Dessa luta aí Que passou agora Não, Yago Obrigado, muito obrigado Eu sou presença Tchau Vou pegar o Long Vou pegar o Yago Vixe, duelo dos Dos Zicas agora Oxi, são irmãos Capete e capetinha Aqui é o Kyo O Kyo Oxi, igualzinho o Lau Vixe, ó Oxi, moro que fica só na pesadinha Ah, mentira Oxi Meu filho Ataca Vixe, agora eu vou virar o Tigre Uma Tigre branca Uma bica no chão ainda Caralho, não defende não, mano Ai Agora é pra ter pegado, mano Ah, mentira Mentira Só DPzinha, mano Era pra ter pegado, velho Era uma defesa Capoeira Eita Pegou Eita Zica da porra Capoeira Ai Poxa, ele tava barbejado Mas o que você passou, velho Toma Toma Eu cabeçada Toma Eu cabeçada Eu não peguei, mano Olha isso Que cabeçada, rapaz Eu desacredito, velho Eita cabeçada da porra Vamos finalizar agora O último já perdi demais Eu não fui com todos, rapaz Calma Eu tive que você querer ir com todos Vai pra lá Eu vou com a China agora Ah, fui com o Stun de novo Esse cara é mó ruim Ah, Iago Joga aí, Iago Joga aí, Iago Não, pô Não, pô Iago, não Vai, Iago Eu não quero que esse cara Não, você não vai jogar Pessoal mal Bate num capeta A China Nossa, a China regaça Ah, não vai não É o especial da cadeia Vai, China Toma Não bate não, mano Ai Carinha do caralho Que não bate Toma O cara não tem uma Eita Deu um pisão em cima ainda O cara não tem uma sequência, mano Toma Mentira Ah, tá Tinha que ter pegado Vai, China Ai Oxi Mano, esse cara é muito ruim Ai Nossa, tirei o especial Toma a rasteirinha Esse cara é uma bosta Olha, nem o oliguinho Oliguinho A molinha ele consegue dar Nossa Ah, tá bom Cabou 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 Gabi Cabou 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 Não quero mais Tá faltando Um com mais um Com quem? O capeta ainda? Tá faltando ainda Com mais um aí, né, pô Eu não fui com Você cagou o Skull de novo Eu não peguei Voltou do começo Eita, agora vai Rapaz Faltou eu pegar a Jenny, pô Eu vou com a Jenny Tô com o Bakuru Yu Vai com o Naruto agora? O capeta também Faltou eu ainda jogar com a Jenny E com o Stan, pô Não, tá bom Acabou 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 Acabou, galera O bagulho é louco assim mesmo Não, vamos Mas essa e outra, pô Não, não Olha só Toma Ai, Narutinho Sai, Narutinho Ai Ai Caramba Vai apelar mesmo, Narutinho Ai Nossa Nossa Tomou um show Caralho Só ficou nessa Só Ai Vou ficar andando aqui Ai Ai Nossa Isso aqui não tira Ai Cara Para com isso Meu Toma Papai Ai Que merda Ai Caralho Ai Nossa Fica fazendo isso Só fica fazendo isso Com o Bakuruma Show do Bakuruyu Eita Mas o tronco Vai virar um tronco A gente queria se transformar uma coisa decente Ele virou um tronco Sumiu Faltou eu ir com o Stan Eu já fui com todos Só não fui com o Buzuzinho Mas eu não vou com o Buzuzinho Você vai com a pior cara que tem Ah Menininha Não vou com o Buzuzinho Não vou Então beleza Eu já estou com medo de perder Eu vou com o Buzuzinho Beleza Eu vou com essa Alice Essa Alice é o que? O Cuei? É o Coelho É o Cuei O que você acha do Cuei? Nossa Esse estupamento Para ser mó Mó Lerdão Nossa E o Cuei E o Cuei não faz nada Ai Não faz nada Oxi Toma Pentecou Robinho Oxi Tá batendo capeta Nossa Que foi Nossa Eu tirei o especial Nossa O meu bicho parece o tropeço Tá ligado Olha como é que ele anda Nossa Ele deu o tropeço Teve uma hora que eu fui por baixo E você foi por cima certinho Olha o tropeço Parece que ia ser combinado Ai Não O bola é para virar Macaco O bagulho lá Os bichinhos Ah Mentira Mano Mentira Mano Ah de novo Penteca Vai penteca Tira sangue Porra Não tira sangue Nenhum Essa merda Nossa Como é que você tirou Oh mano Não para Oh Eita Eu acho que eu não paro de bater Mentira Mentira Ai Caraca Meu Deus do céu Acabou Faltou ir com o buzuzina Você falou que eu sou ruim Acabou ser tudo Acabou ser tudo Acabou ser tudo Acabou ser tudo Vem 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 Peguei de novo Porque tem uns punhetes Do youtube Que gosta Do peitinho Sabe aqueles meninos Que se tranca no quarto Leva um creminho Da mamãe Não Eu vou demorar Mano Outro tropeço Ah De novo Pelo amor de Deus O tropeço Eu fui com esse cara Ai Chinelão Havaiana Dele Tá ligado Ai Caraca Batendo um capeta Ai Nossa Será certinho Ô meu filho Vai o Camaleão Nossa Toma Ela tava indo de ré Tome Mentira Tome Ai Ui É um réptil Toma especial Nossa Que mentira Eu dei Ah Ali eu não acreditei Bate nela meu filho Toma 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 Deu uma Esporradinha Parece que um capeta Essa desgraça Que porra é essa velho Toma Bate na sua mãe Mordeceu Dá um chinelada Nela velho Porra Faz alguma coisa Buzuzina Toma Toma Ah não Direito Toma 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 Vai Morde a perna dela Ai Que couro Que couro Que couro Show no final Olha isso Olha o rego aí Olha a calcinha dela Preta Eita safada Galera do YouTube A gente vai finalizando por aqui Quem gostou aí Quem gostou bate palco Que palhaçada Vamos lá galera Quem gostou Ai dá um likezinho Quem não gostou também Pode dar sua opinião Quem 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 quer se inscrever Tá por aqui em algum lugar Cadê meu dedo Cadê meu dedo Cadê meu dedo Aqui ó Se inscreve aí no canal Quem gostou aí E vamos aí galera Esse foi mais um gameplay Gilubar E Tchuris Racas E Logo logo Tem mais um aí pra vocês Beleza então galera Comentem aí o que vocês acharam Aí do Blood Roar 2 Eu tenho certeza que Alguns né Muita gente conhece esse jogo E tem outros que desconhecem Beleza E é isso aí Fui e até o próximo vídeo E eu Eu quero mais uma coisa Eu quero Tchur Não deixa quieto Nossa Fui galera Tchuris Racas Tchuris Racas Tchuris Racas Tchuris Racas Tchuris Racas Tchuris Racas Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri